Bem-vindos a mais uma Dica Simples, vamos lá! A Dica Simples vai ser bem rápida porque é Natal, quase Ano Novo, todo mundo quer entrar de férias, eu também. Então vamos lá, eu vou falar hoje sobre tonalidade, tom da música. Por quê? De alguns anos pra cá, o papel do produtor musical, ele teve uma mudança bem significativa dentro do processo da produção de uma música. Ele começou a parar de gerenciar a produção de uma forma geral e começou a pôr a mão na massa, efetivamente. Ele começou a fazer a música do princípio até o fim, tocar, gravar. Então o que é comum hoje? Um cantor virar pra um produtor e falar assim, um intérprete, né? Ele fala, ó, eu quero uma música pop, assim, assim, assado, com a cara da fulana. Aí você vai lá e produz a música. Só que quando você produz a música, você não pensa na tonalidade que o intérprete canta. Você simplesmente, deliberadamente, faz a música no tom que você quer. Qual o problema disso? Muitas vezes, por não saber qual é o tom mais ideal do intérprete que você vai cantar, você entrega uma música que ele não vai conseguir dar o melhor da voz dele. Porque a música tá fora da tessitura dele, tá fora da região ótima do intérprete. E aí o cara não alcança a nota, a música fica meio esganiçada. E ao invés de você mudar o tom, o que você faz? Você muda a linha melódica. Ah não, canta, ao invés de você fazer essa nota aguda no final, faz uma nota mais baixinha, tal. Vai perder um pouco de impacto, mas melhor, tal. E aí você não aproveita o que você pensou efetivamente. Porque você tá sempre tentando se corrigir pra se adaptar à voz do cantor. Ao invés de produzir a música adaptada à voz do cantor. E assim você vai aproveitar o máximo da voz dele. Pensem nisso, crianças, quando vocês forem produzir. Se chegar o cara no teu estúdio, passa uma escala, vê de onde até onde a voz dele alcança, de onde até onde a voz dele responde melhor. E aí começa a produzir a música. Não sai produzindo a música em qualquer nota, e pá, e não sei o que, e o cara se vira pra cantar. Não vai dar certo. Talvez você tenha um aproveitamento muito menor do que você poderia ter. É isso, eu vou sair de férias, entre aspas. Eu vou continuar trabalhando aqui no estúdio, mas eu vou dar uma pausa nos vídeos. Uma outra coisa muito importante, eu esqueci de falar, eu devia ter falado no começo do vídeo. O meu canal do YouTube, ele foi mudado por uma conta estranha nova lá do Google. E eu não tô conseguindo mais responder os comentários nos vídeos. Então se você tá me mandando pergunta nos comentários, você tá reparando que eu não estou mais respondendo. E não é proposital, o Google não tá me dando mais o botãozinho de responder. Então eu tento clicar lá pra responder pra vocês, eu não consigo. Já mandei e-mail pra tentar reverter a conta pro modo antigo, eu não consegui. E tô tentando dar um jeito de burlar esse negócio novo aí pra conseguir responder. Se você quiser se comunicar comigo, manda um e-mail direto pra esse e-mail que vai estar na descrição do vídeo. iuri.coisasimples.com.br Beleza? Manda um e-mail pra lá, porque aí eu vou conseguir responder pra você a dúvida que você tem da melhor forma possível. Desculpa mesmo, esses comentários estão me irritando muito, porque eu não consigo responder. Acho que é isso. Feliz Natal, Feliz Ano Novo.